Não percebo como é que o mundo que faz coisas maravilhosas assim Pode ser mau Olha pra aqui, tudo pra mim Pode parecer, já tem tudo o que quer Dá pra pensar aqui O que eu já vi de melhor Que coleção, tudo tão bom Só maravilhas, tesouros então Se virmos bem pensarás Sim, que mais quererás Geringonça já tenho a potes Há cá isto e aquilo e mais Engenhocas que tais, são aos lotes E depois, não estou bem Quero mais Quero viver onde eles estão E quero ver como eles dançam Como eles andam e... Como se diz? Oh, peixe! De barbatanas não vamos lá Só tendo pernas se dança e salta Correr as ruas de lés Poder andar, poder correr, poder ficar de noite à lua Só ter um fim, ficar assim fora do mar Que bom será Que bom será Eu viver lá fora do teu mar Se gostarei, estender-me em glória Lá não há mal, tudo é real E não há só paz a ralhar Com as filhas Só nadar, quero andar E tudo saber, um bom livre ler Fazer perguntas e ter respostas O que é o fogo e o que faz, faz queimar Tu fez, uma só vez, fundamental Era explorar aquele litoral Só tem um fim Ficar assim fora do mar Ficar assim fora do mar Ficar assim fora do mar